Daí glória a Deus Grandes mananciais Daí glória a Deus Daí glória a Deus Homens poderosos Daí glória a Deus Vós todos os povos Daí glória a Deus Sacerdote seu Daí glória a Deus Daí glória a Deus Por seu favor Por seu amor Pelas promessas Que nunca cessam Pelas vitórias Daí glória a Deus Daí glória a Deus Daí glória a Deus Daí glória a Deus Santos redimidos Daí glória a Deus Daí glória a Deus Vós arrepentidos Pois grandes coisas por nós Ele fez Daí glória a Deus 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 Por seu favor Por seu favor Por seu amor Glória a Deus Pelas promessas Que nunca cessam Daí glória a Deus 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 Daí glória a Deus